Olá, gente, sou o professor Alzir. Vamos resolver a questão número 22, que caiu aí na prova do magistério do município do Rio de Janeiro, 2015, para professores dos anos finais, do sexto ou nono ano. Uma questão envolvendo número de divisores. O número N, 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado a M, vezes 7, possui um total de 24 divisores naturais. A soma dos algarismos do número N é. Então, esse N está fatorado e observe que os fatores já estão em números primos. A gente tem que tomar um grande cuidado aqui, muitas vezes eles colocam questões onde aqui, em vez de haver o 2, seria o 8, por exemplo. Então, o 8 não é primo, mas você teria que decompor o 8 em números primos para fazer esse trabalho. Ele foi aqui bonzinho, já botou tudo em número primo. Então, a gente sabe o seguinte, que quando você tem um número fatorado em números primos, o número de divisores, você pega o expoente desse fator aqui, por exemplo, 3, soma 1, multiplicado o expoente do 3, que é o M mais 1, é o expoente mais 1, e o expoente do 7 é 1, então é 1 mais 1. Então, isso aqui multiplicado dá o número de divisores, que é 24. Então, resolvendo isso, a gente vai conseguir aqui calcular o M, e calculando o M, a gente volta aqui, acha o N e vai ver aí, responde a questão. Então, vamos ver, 3 mais 1, 4, que multiplica 1 mais 1, 2, vezes M mais 1, igual a 24, certo? Então, você tem 4 vezes 2, 8, 8M mais 8, distribuindo, igual a 24, de onde o 8M é igual a 24 menos 8, subtraindo aqui, você tem 8M igual a 16, esse 8, 6, 14, dá 16, 8, 6, 14, vai 1, e o M dá 2, 2 vezes 8, 16. Então, o nosso número que a gente está buscando ali é 2 ao cubo vezes 3, encontramos o M, que é 2, vezes 7, que é 8, 2 ao cubo, 9, vezes 7, que dá 8 vezes 9, 72, multiplicado por 7, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 7, 49, e 1, 50. O número é 504. Como ele quer a soma dos algarismos? Então, algarismo 5, somado com 0, somado com 4, que dá exatamente 9. Então, a resposta aí da questão 22 é a letra B. Então, gente, está aí essa questão 22, que está na prova do Magistério da Prefeitura do Rio, aí no ano de 2015. Bom, gente, até mais, até a próxima questão. Obrigado.